Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal! E olha só, hoje vamos ter aqui, gente, resenha de um creme de pentear, já lavei o cabelo. E o creme de pentear hoje vai ser esse daqui da Salon Line, gente, é o SOS Cachos Babosa. Uma equitação intensa para cabelos secos e fragilizados. É um creme para pentear, tá? Ele auxilia no crescimento saudável, ultra-desembaraço, priro-extremo, controle de frizz para curvaturas 2, 3 a 4 ABC. Tem 300 ml, vegano, ele tem babosa e mais óleo de argan, tá bom? A babosa, gente, também é conhecida como aloe vera. Esse ingrediente mágico possui vitaminas e sais minerais, garantindo uma mega hidratação no couro cabeludo, com aspecto saudável, tá? O óleo de argan é rico em ácido grax e vitamina E, promove hidratação e nutrição aos fios, além disso, proporciona maciez e brilho aos cabelos, tá? Ele controla o frizz do cabelo e é dermatologicamente testado, meninas. E aqui fala que a sala online expert em cuidar dos cabelos secos e fragilizados, apresenta o creme de pentear, babosa, uma equitação intensa, SOS caixa para um tratamento cosmético completo, que além de auxiliar no crescimento saudável do fio, proporciona uma equitação intensa, ultra-desembaraço, controle de frizz e brilho extrema, ok? E ele pode ser até usado em criança mais, gente, criança mais de 3 anos, ok? Então, bora lá, né? Vou usar aqui com vocês ele, é uma resenha, já usei. E eu gostei bastante do resultado que deu no meu cabelo, por isso eu vim aqui compartilhado com vocês, trazer isso pra vocês aqui, tá? E falar um pouquinho dele pra vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês também, gente, a textura do produto. Ele é uma textura mais leve, pode ver pra vocês, esse é ó, ó, mais óleo, tá? Então, é bem mesmo indicado para cabelos bem secos, bem ressecado, bem danificado. Esse aqui vai ser um produto maravilhoso. Gente, o cheiro é muito bom, tá? É o orgã com a babosa, né? O óleo de argã com a babosa. Então, é um cheiro maravilhoso aí, dois itens maravilhosos que uniu aí no produto, né? Que é a babosa e o óleo de argã, que deixa o cabelo realmente lindo, brilhoso, né? Que são, é, basicamente a babosa e o óleo de argã, né, meninas? Porque são excelentes, né? São produtos maravilhosos que a gente usa muito no cabelo aí, né? A babosa mesmo, são excelentes produtos, né? Pra dar brilho, hidratação, óleo de argã, então, né, gente? É ótimo pra ressecamento do cabelo. Então, são dois itens muito bons aí pra, né, dar aquele up aí no cabelo ressecado, fragilizado, danificado. Então, a gente vai começar a usar ele. Sim, meninas, que eu fiquei muito feliz quando chegou, eu fiquei muito contente mesmo, tá? Muito obrigada a vocês, de coração, tô muito feliz, tá? Do canal ter chegado aí a 10k, gente, é um sonho. E olha só, né, estamos 10k, se Deus quiser que venha muito mais, né, meninas? E é um canal bem diversificado, tá, meninas? Aqui a gente fala de tudo um pouco, artesanato, receita, cabelo, perfume, de tudo um pouco, tá? E sejam bem-vindas pra quem tá chegando agora, tá? E é assim, meninas. Olha só como que tá ficando o cabelo, meninas. Olha só, olha só a pegada, gente, ó. A hidratada que deu no cabelo, super hidratado, ó. Super desembaraço também, meninas. Você passa, você sente quanto desembaraço o cabelo, viu? Olha que eu tô penteando ele com os dedos, tá? Nem tô usando escova. Então, ele tá bem fácil aqui no meu cabelo pra tá penteando. O meu é um caixas 3B, gente, tá? Pra quem gosta, né, quer saber qual caixa, Ju. Então, é um caixas 3B e dá um resultado bem bacana, tá? Ó. Aí, eu dou uma espremidinha assim, ó. No cabelo, né? E depois a gente volta aí com o resultado final pra gente ver como que... Vou mostrar pra vocês como que ficou os caixinhos, gente, tá? Eu amo o resultado que dá no cabelo quando eu uso esse creme. Aí, eu vou mostrar pra vocês depois como que vai ficar, ok? Olha, gente, já passemos, tá? Eu dei uma espremida aqui. Vou dar uma jogada. E já era, meninas. Agora, ó. Agora, eu vou deixar secar. E logo eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá? Então, até daqui a pouco. Não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o joinha de vocês. E até daqui a pouco, ó. Voltemos já com o cabelo sequinho, meninas. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Que esse cabelo brilhoso, super, gente, hidratado ficou. Olha só, meninas. Super hidratado, super definido. Olha os caixinhos. Super definidinho, gente. Os caixinhos super definidinho, ó. Bem brilhoso. Gostei do brilho, gente, que ele dá no cabelo. E a definição que ele deixa os caixinhos. Super anti-freeze, tá, gente? Controla muito o frizz, o cabelo. E eu gostei bastante também desse resultado, que controla bem o frizz. Então, a gente não tem como tá ficando com muito frizz. Eu gostei também, viu? Ó a definição, gente. Olha. Olha só. Super definidinho. Maleável, gente. Super macio também. Gostei bastante. Os caixinhos super maciozinhos, tá? Ó. Gente, eu amei esse resultado. Ó. Ó. Brilhoso, definido. Eu amei esse resultado, gente. Por isso, vim compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também, tá? E tá aqui, né, o nosso produtinho que a gente usou no cabelo hoje. Que deu resultado incrível, gente. Super definição. Nos beijou e até o próximo vídeo. Tchau.